E aí, tudo bem? Boa noite, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sério aqui, né? Brincadeiras à parte, né? Mas vamos falar um pouquinho sério. Eu preciso muito ainda da ajuda das pessoas, porque o que está acontecendo aqui? Pelo fato de eu estar colocando o Pix exposto, as pessoas acham que eu estou, assim, cagando dinheiro. Eu já aceitei a ajuda do doutor Marcos Vinícius, de São Paulo. Já aceitei a cirurgia com ele. Já aceitei a consulta. Já aceitei a hospedagem do advogado, doutor Sidney. E tinha aceitado também as passagens de uma amiga do Felipe Campos, que desistiu de dar as passagens por conta dos fakes e das pessoas ruins. Eu gostaria que vocês fizessem ideia da quantidade de gente que não torce por mim, pelo fato de imaginar que eu estou ganhando muito dinheiro pelo fato de eu pedir Pix, pelo fato do meu Pix estar público exposto. As pessoas, elas acham que eu estou ganhando muito dinheiro e estou enganando as pessoas e por conta disso eu não mereço ser ajudada. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou continuar aqui lutando, sabe por quê? Porque eu ainda quero chegar aqui operada, tá? Pra mostrar pra essas pessoas que não torcem por mim, pra essas pessoas que não gostam de mim, que eu estou bem, que eu estou feliz, que mesmo assim sozinha, porque a vida inteira eu lutei sozinha, sozinha. E até hoje luto sozinha. E mesmo assim, sofrendo, passando por tudo, eu estou lutando. E vou conseguir essa cirurgia, tá? E vou voltar a ser muito feliz. Muito obrigada, gente. Boa noite.